Já foram publicados os editais do concurso público para secretarias da administração do planejamento e para a fundação Piauí Previdência. Rony Oliveira tem as informações. Rony. Serão ofertadas 110 vagas, além de cadastro de reserva. Será exigido também curso superior para todos os cargos. O edital já foi publicado e conta com um salário inicial de mais de 11 mil reais. A banca responsável pelo certame é a Fundação Carlos Chagas. As vagas são para os cargos de analista governamental e analista previdenciário. E a primeira etapa dos concursos está prevista para acontecer no dia 8 de setembro. São 90 vagas para analista governamental, sendo 45 para CEPLAN e 45 para SEAD. Além de 20 vagas para analista previdenciário. A banca é a Fundação Carlos Chagas. As inscrições devem se iniciar na sexta-feira, dia 7 de junho, vão até o dia 4 de julho. A primeira fase de provas está agendada para o dia 8 de setembro. E é um concurso, no caso de analista governamental, que prevê a prova objetiva, um estudo de caso, a prova de títulos e um curso de formação que é eliminatório. Então, a gente espera terminar o concurso. Na realidade, a Fundação Carlos Chagas vai entregar toda a lista dos aprovados em abril do ano que vem. Vai ter cadastro de reserva também? Deve ter um cadastro de reserva. A gente fez algo, digamos, diferente. O concurso vale apenas por um ano e provavelmente com indicação de renovação apenas por mais um outro ano. Olha só, inscrições começam dia 7 de junho, vão até o dia 4 de julho, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas. Mais informações você sabe, portal a10mais.com, com todos os links lá para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.